É muito bom mesmo, é muito bom, porque isto aqui, eu nunca tinha havido uma coisa destas e foi a novidade para mim tudo aqui. É muito fixe, eu gostei muito desta praia a campo, eu nunca tinha havido uma coisa destas, só vim aqui porque a minha mãe também trabalha nos Correios e eu nunca tinha havido uma coisa destas, sou de Santiria, não sou daqui e nunca tinha visto isto, eu adoro este pré-câmbio, pronto. É fantástico e horrível, é fantástico porque eu estou bem cansado e preciso descansar e é horrível porque vou perder o contacto com estas crianças fantásticas. Foi incrível, foi uma experiência única, foi o meu primeiro ano como monitor, nunca pensei que fosse assim tão fantástico e tão bom como foi, e conheci miúdos incríveis, excepcionais para levar para o resto da vida. É giro, os monitores organizam atividades giras para nós, gostaram, acho que praticamente todos os meninos gostaram da atividade de manhã, do pijama e acho que os monitores tiveram uma bela ideia de experimentar isto à tarde porque está muito calor e se nós estivéssemos num parque a fazer nada, fazer outras atividades sem água, eu acho que foi melhor assim e toda a gente se divertiu. Muitas coisas para fazer e o pior é que vai acabar logo e só vai começar no outro ano, se eu fosse, eu podia vir todos os dias. Amor! 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 Amor!